Começou hoje em Caxias a segunda fase da Liga Nacional de Futset, Cíntia Barbosa. O campeonato acontece nesta arena montada no Parque de Eventos da Festa da Uva. Três jogos já foram disputados. Amanhã serão mais quatro partidas que começam a partir das 10 horas da manhã. As classificatórias terminam no domingo e as finais começam no próximo fim de semana. A entrada é de graça. Rodrigo.